Fala meus amigos, minhas amigas, moçada maluquinha por marcenaria, os maluquinhos. Então, estamos terminando o dia hoje, foi bem corrido, eu queria ter feito um vídeo para vocês, mostrando aí a solução que a gente deu para um amigo nosso, o Eucário, que estava com problema para fichar o carro dele, porque precisava de uma divisória, e aqui no estado ninguém faz isso, aqui na Serra e Vitória, pelo menos não se achou, só em São Paulo e assim mesmo, a turma que faz lá atende muito mal, dá pouca atenção, pouca ideia mesmo para quem está querendo o serviço, e aí a gente acabou fazendo o serviço para ele, ficou bem, ficou legal, mas eu acabei perdendo a filmagem, porque a máquina deu defeito e corrompeu o arquivo. Mas, beleza. Por outro lado, teve uma coisa muito positiva, muito legal, que foi a minha ida lá para entregar aquela peça que nós fizemos no primeiro vídeo, aonde o lixo virou luxo. E eu fui lá levar a peça para o João, e vocês vão ver aí agora, beleza? E é isso aí gente, continuar acreditando, não baixar a cabeça, partir para cima de verdade, tentar fazer o nosso melhor, produzir, vencer, ganhar. Isso é o que é importante na nossa vida. A gente precisa trabalhar e fazer com que o nosso trabalho seja valorizado. O primeiro que tem que valorizar o nosso trabalho somos nós mesmos, porque muitos de nós estamos como aquela tábua, às vezes desprezados, ninguém está dando ideia, mas o que acontece? Com um pouco de talento, um pouco de ajeito, de ajuste, você pode se transformar em algo grandioso, muito valioso. E com certeza todos nós somos muito valiosos. A gente não pode se deixar se autodennegrir, ou que outras pessoas tirem o nosso brilho. Cada um de nós tem uma importância muito grande, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos bons em alguma coisa. Se eu sou melhor do que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra. E aí a gente juntando as nossas forças, a gente pode fazer uma coisa bem legal. Então é isso aí, vejam lá a entrega do quadro, do lixo que virou o luxo. Forte abraço, valeu! Finalmente o Joãozinho chegou, já vem ele chegando aí, cheio de ginga. Olha o João! Beleza? Beleza, João? Que obra de arte! A quadra você pega sempre aqui nas bordas, porque a saia dela ainda está um pouco úmida. Entendeu? Nossa que é! E aí ó, aqui é o João, é o camarada que vendeu para um amigo, do primo, da tia, para dar de presente para a apanhada de uma amiga dele. É isso aí, João? Isso aí ó, isso aqui é uma obra de arte. Pode ser uma apanhada, para o meu nome do grupo. É isso aí. Era lixo, virou o ar. Sim, a galera vai se amarrar. Tomara. E aí galera, ó, aqui agora é a recompensa do trabalho. Olha aí. Valeu apenas, valeu? Era uma tábua que ia virar lixo, transformando em luxo. Tá com nós. Valeu, galera. Valeu então galera. Daqui a pouco a gente se fala mais. Até mais aí. Gostaram galera? Muito bom, né? Fiquei muito feliz também. Espero que vocês também tenham gostado. E eu queria pedir a vocês que por favor se inscrevam aí no nosso canal. Compartilhem esse vídeo para amigos, para pessoas queridas. Que a gente quer juntar, fazer uma força aqui. E a gente dividir conhecimento, aprender e ensinar. Porque, na verdade, é o que eu sempre digo. Quem vive de verdade, vive aprendendo. Valeu.